É sempre com muita alegria e um sorrisão no rosto que o Vanderlei vai atrás do sustento da família. Há quase quatro anos, ele trabalha como vendedor ambulante. Boa tarde, senhoras! Não teve esse negócio do Covid, né? Certo? Então, juntou uma coisa com a outra, eu orei a Deus, pedi uma maneira de viver nesse mundo, e ele me deu a ideia, na minha cabeça, de vender esses doces. Eu vendo pendrive de metal, paçoca, pirulitos, jujuba, pastilha de menta, chiclete, e amendoim de sal temperado na páprica defumada. Esse amendoim é caseiro, é eu que preparo, é receita minha, ele é diferenciado. O Vanderlei mora com a esposa e o enteado nesta casa simples em Rio Verde. Quando se mudaram, não tinham nada, e todos os móveis que a família tem hoje foram adquiridos através das vendas feitas pelo ambulante. Foi vendendo esses docinhos que eu comprei, fogão, geladeira, armário, guarda-roupa. Inclusive, o fogão agora já é um novo, já não é um usado que eu tinha comprado de pregão, entendeu? Comprei um de cinco bocas, não é bom até para fazer os amendoim, certo? Para preparar eles. E foi aí, através dessa luta mesmo, não desistindo. Atualmente, a parceira do Vanderlei no serviço é esta bicicleta cargueira, que permite ele carregar todos os seus produtos nesta caixa. E além disso, ainda tem essas duas buzinas para ele poder avisar aos clientes que ele está chegando. A primeira dela foi roubada, com 12 vidros de doces. Aí, quando eu cheguei em casa, tinha um pouco de material e eu peguei o cofre de moedas da minha esposa, que ela junta as moedinhas que sobram das vendas, e comprei meu material. Comecei a trabalhar de a pé, comprei uma monarca, e a monarca eu troquei na segunda bicicleta que está ali dentro, sem ser de marcha. Essa aqui é a terceira, e dei a volta por cima. Graças a Deus, não desisti, e por isso estamos na luta. E quem compra os produtos do Vanderlei não se decepciona. Aprova na hora, e até recomenda para os outros. Primeira vez que eu comi, né, eu achei assim, uma delícia, top de linha. Recomenda? Demais, gente, se vocês compram, não vai arrepender. Vanderlei, ele entende do minduinho, viu? O minduinho já é bom. Aí esse aqui que ele tem pé na casa dele, temperinho caseiro, tem melhor não. Recomendo demais, viu? Mas como todo negócio, às vezes as vendas não vão muito bem. E como o Vanderlei é o único que trabalha em casa, as contas dão uma apertada. Quando vende pouco, que caem as vendas, fica meio complicado, né? Atrasa uma energia, eu deixo de comprar um remédio, alguma coisa para minha esposa, porque ela não pode trabalhar, entendeu? Ela tem que fazer uma cirurgia no joelho, ficar com os tendões tudo arrebentados. Aperta nas compras, nas coisas, nas necessidades, nos remédios da minha esposa, na energia, aperta em tudo um pouco. Agora que eu vim pagar o primeiro talão, tem um aí esperando aí. Mas nenhuma dificuldade é capaz de desanimar o Vanderlei, que sempre acredita em um dia melhor que o outro. Quando a gente menos espera, o nosso criador providencia, entendeu? Ele nos dá saúde para trabalhar. A gente tem coragem, né? A gente vai em frente, não desiste da caminhada e vence. A gente vai em frente, não desiste da caminhada. A gente vai em frente, não desiste da caminhada. ele diz,